Consciência limpa e mente tranquila, daí uma coisa que eles não sabem o que é e tão longe disso. Sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio de Insanidade. No dia 18 de abril de 1895, em Montella, na Itália, nasceu Leonardo Scianchulli. Nasceu de uma forma indesejada, já que sua mãe a teve fruto de um estupro. E por esse motivo acredita-se que a mãe desenvolveu problemas psicológicos e assim descontava tudo na garota. Sua infância foi muito difícil, já que a própria mãe não a gostava, ela era mal alimentada, sofria de abusos físicos e psicológicos, sem contar que a própria mãe não dava roupas pra Leonardo, fazendo assim com que ela dormisse muitas das vezes sem nada e passando frio. Leonardo, quando adolescente, tentou tirar sua própria vida duas vezes, uma vez se asfixiando e outra vez comendo objetos cortantes. Mas que em todas as vezes que tentou, não teve sucesso. E todas as vezes a mãe a viu e a disse que estava decepcionada com Leonardo em ver ela viva. Ao passar do tempo, Leonardo se sentia cada vez menos aceita em sua própria casa. Ela não se sentia bem e com o tempo cada vez mais desejava o quanto antes ir embora. Porém, quando Leonardo tinha 15 anos, os seus pais arranjaram um casamento com o primo dela. Só que Leonardo não queria esse casamento. E sentia que os pais só fizeram isso pra se livrar dela o quanto antes. E a partir daí, Leonardo começou a fazer de tudo pra que o casamento não desse certo. E de fato, não deu certo e não aconteceu. Depois de Cianciulli fazer com que a vontade de seus pais não dessem certo, a mãe disse a Leonardo que a filha nunca mais seria feliz até o fim de sua vida. E que nunca mais nada na vida dela daria certo. E que pra todo o restante de sua vida, Leonardo seria e sofreria com a desgraça. Ou seja, pra muitos uma praga, pra outros a mãe amaldiçoou. Mas que verdade ou não, a história continua e vai ficar muito pior. Como Leonardo não casou com seu primo, em 1914 ela decidiu se casar com um sujeito chamado Rafael Pansardi, que era funcionário de um cartório. E é aí que novamente Leonardo afirma que nessa ocasião, a mãe da mesma a amaldiçoou novamente. Em 1917, com o matrimônio desaprovado pelos pais, Leonardo decidiu ir morar na cidade natal de Pansardi, na província de Pontenza. Em 1921, já com 33 anos, instalada e bastante respeitada no município, Leonardo foi presa e condenada por fraude. Onde passou alguns anos e em 1927 ficou em liberdade. E mudou de endereço mais algumas vezes, e todas as vezes algo ruim aconteceu. Chegando ao ponto de até mesmo a casa dela ser destruída pelo terremoto de Irpinia em 1930. Até ela finalmente se instalar em Reggio Emilia. Onde ela abriu uma loja, e de novo, Leonardo era novamente bastante popular e respeitada. Nesse meio tempo de todos os acontecimentos, Cianciuli teve 17 gestações durante o casamento. Mas perdeu 3 filhos por aborto, 10 morreram na juventude, e consequentemente ela era fortemente protetora dos 4 filhos sobreviventes. E com medo e sem entender o porquê, Leonardo decide ir a uma cartomante. Onde essa cartomante dá respostas que ela mudaria o seu jeito de ser. A cartomante disse a Leonardo que nas cartas mostrava que ela se casaria e teria filhos, mas que todas as crianças morreriam jovens. Segundo informações, Cianciuli também visitou um cigano, que praticava a leitura de palma da mão. Ele disse, Na sua mão direita eu vejo prisão, a sua esquerda é um asilo criminal. E é aí que Leonardo começa a mudar. Em 1939, Cianciuli soube que seu filho mais velho e favorito, Giuseppe, iria se juntar ao exército italiano em preparação para a Segunda Guerra Mundial. A mãe estava determinada a protegê-lo a todo custo, e chegou a conclusão macabra de que sua segurança exigia sacrifícios humanos. Cianciuli fez 3 mulheres de meia idade, todas vizinhas, vítimas de um assassinato cruel. Cianciuli teve todo o cuidado de escolher 3 mulheres solteiras, sem parentes próximos, e que tinham economias substanciais em dinheiro. Só que ninguém podia acreditar que a esposa de um funcionário de cartório, com 1 metro e meio e 50 quilos, pudesse ter cometido o assassinato 3 vezes. Faustina Sétio, Francesca Suave e Virginia Cassioppo Foram essas 3 vítimas de Leonardo. Faustina, Francesca e Virginia caíram ambas em conversa de Leonardo, onde a própria Leonardo dizia que iria arranjar um namorado para Faustina, e empregos para Francesca e Virginia. Leonardo era tão boa de papo, que conseguiu convencer as 3 a escrever cartas e cartões postais aparentes, onde as 3 mulheres diziam que estava tudo bem. Só que bastava as 3 cada uma de uma vez, ir até a casa de Leonardo, conhecer o tal amor ou saber sobre o emprego, que Leonardo Cianciuli oferecia a elas copos de vinho, só que nesses copos continham drogas. Depois das vítimas beberem e ficarem desacordadas, Leonardo matava suas vítimas com um machado, e arrastava os corpos para um armário. Lá, ela sempre cortava os corpos em 9 partes coletando sangue em uma bacia, e o pior de tudo é o que ela fazia depois disso. Leonardo transformava os corpos em bolos e sabões, e dava para as pessoas comerem, e vendia os sabões pelo bairro em que morava como se nada tivesse acontecido. Leonardo em uma declaração oficial contou com todos os detalhes o que fazia, e a frieza na palavra é o que mais impressiona. Joguei os pedaços em uma panela, adicionei 7 quilos de soda cáustica, que eu havia comprado para fazer sabão, e agitei a mistura até que os pedaços se dissolvessem em um espeto grosso e escuro que eu coloquei em vários baldes, e esvaziei em uma fossa séptica próxima. Quanto ao sangue na bacia, eu esperei até ele coagular, secar no fogo, moer e misturar com farinha, açúcar, chocolate, leite e ovos, além de um pouco de margarina. Amassando todos os ingredientes, fiz muitos bolos crocantes, e serviu-os às mulheres que vieram nos visitar, embora Giuseppe e eu também os comêssemos. Fora outra declaração falando sobre o corpo de Virginia Cassiopo. Ela acabou no pote como as outras duas. Sua carne estava gordurosa e branca quando derreteu. Adicionei uma garrafa de colônia, e depois de muito tempo fervendo, consegui fazer um sabão mais aceitável. Dei barras a vizinhos e conhecidos. Os bolos também eram os melhores. Aquela mulher era realmente doce. Depois de todos os feitos, o ritual bizarro estava quase que chegando ao fim, sem qualquer obstáculo. A assassina Leonardo por um momento imaginou que sairia impune e nada iria acontecer. Isso se a irmã de Virginia não estivesse de visita na época e sentiu falta da irmã. Depois de tempo sem respostas da própria Virginia, os próprios familiares e irmã alertaram sobre o sumiço para as autoridades locais, onde rapidamente descobriram a verdadeira personalidade doentia de Leonardo. A investigação começou e sem maiores problemas Leonardo foi acusada. Leonardo não confessou os crimes hediondos até que seu filho Giuseppe fosse mencionado como suspeito. Só que para proteger o garoto, ela confessou todos os homicídios em longas horas de testemunho, dizendo, Bem, eu como meus amigos se eles também querem ser comidos. Estou pronta para devorá-los. Contou também aos oficiais que Eu comi as desaparecidas, uma assada, outra estufada e outra cozida. Em seu julgamento ocorrido em junho de 1946, Leonardo afirmou que teria cometido os crimes sob influência de sua mãe morta há anos. Segundo a assassina, a progenitora teria pedido sangue inocente em troca de vida de seus filhos queridos. O que para muitos tem relação com a maldição citada no começo do vídeo. Em julho de 1946, Leonardo foi setenciada a hospitalização durante 3 anos em um asilo criminal. Além, é claro, de 30 anos de prisão. Ela morreu aos 76 anos, vítima de uma apoplexia cerebral, em outubro de 1970. E esse foi o fim de Leonardo Sianciulli, uma mãe nada normal e que foi um dos casos mais bizarros e macabros da Itália. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Tio San, e eu espero que tenha gostado do episódio de hoje. Vários dos artefatos usados pela serial killer estão em exibição no Museu Criminológico de Roma desde 1949, e é uma recomendação interessante para quem quiser ir mais a fundo, porque como eu disse, foi um dos casos mais bizarros e macabros da Itália. Na descrição tem todas as matérias e referências e vídeos que eu peguei para fazer esse vídeo. Enfim, esse foi o segundo vídeo da série Insanidade, onde você entra de boas e sai entendendo um pouco sobre algum caso insano. Insanidade, A C Royal A Esqüípus E aí Amém.